Olá soldados, Cadu aqui começando hoje uma série nova. A série de hoje é uma ideia que eu tive há algum tempo e coincidentemente um dos apoiadores do canal que apoia com o valor máximo Vou parar o tanque para a gente conseguir conversar. Que apoia com o valor máximo, vou explicar. Quando você apoia com o valor máximo, que é 100 reais, você ganha direito a escolher um vídeo por... Olha o maluco vindo, vai tomar, deixa ele ver, deixa ele ver, já era da base, podia dar uma ajudinha aqui, né? Caiu, olha os caras tudo caindo aqui ó, já foi. Olha o PC tomando pau. Tome. Então, guys, olha só, eu vou tentar explicar para vocês, tem um merda que ele subiu aqui ó. Deixa mais um. Ixi, já entrou um louco comigo aqui ó. Ele vai começar a atirar. Guys, é o seguinte. Essa série, ela vai funcionar da seguinte forma. Essa série vai se chamar Iron Man. Se vocês tiverem sugestão de nome, pode deixar, tá ligado? Deixa uma sugestão de nome aí. Como é que ela vai funcionar? A minha ideia é fazer o quê? Entrar no servidor e fazer o número máximo de kills que eu conseguir, cada vídeo vai aumentando. Com todos os veículos e com o meu kit que eu tiver na hora, tá ligado? Então, por exemplo, estou jogando de engenheiro, eu tenho que matar nesse vídeo dois com a arma principal, dois com a arma secundária, dois com a faca e aí pegar todos os veículos que tem presente no mapa e matar pelo menos dois. No vídeo da semana que vem, se eu conseguir bater isso aqui, o que acontece? Aí eu jogo e tenho que matar três com cada coisa. Então, a ideia é ser o quê? É dizer, tipo, o cara mais foda jogando com todos os equipamentos, jogando com todo o kit inteiro e conseguir fazer as kills. Eu não sei se deu para explicar direitinho, mas espero que vocês entendam. Que nem agora, eu já fiz mais de duas kills com o tanque, fiz três. Então, na teoria, o que eu teria que fazer? Eu teria que pegar o APC e matar dois com o APC. Vem, ué. Vem, ué. Então, eu teria que matar dois com o APC, dois com o L e aí matar mais dois com a arma principal, dois com a arma secundária e duas facadas. Sacou? É assim que funciona. Então, como eu estava dizendo, essa série, eu já tinha pensando em fazer ela. E aí o Alisson, que é apoiador do canal, que apoia com o valor máximo, ele chegou e falou assim, Cadu, por que você não faz uma série assim? Coincidentemente, a mesma ideia que eu estava tendo, tá ligado? Então, estamos aqui hoje, guys. Então, esse vídeo aqui é um vídeo patrocinado pelos apoiadores boladores. Como eu já fiz duas kills, o que eu vou fazer? A ideia é o quê? Dar uma ruchada. Já levei o Lucão aqui. O Lucão está no servidor, nem vi. O Lucão já está no servidor, tem ninguém ali em cima. Não tem um merda aqui. Já foi. Já foi um com a arma primária, hein. Tomei. Sai correndo. MBT Belal. MBT Belal, MBT Belal. V-21. Vou cair. Ó, tranquilo. 35. Mais 35. Não deu nem ajuda a eliminação. Volta um com a arma primária, que o tanque já foi, hein, guys. Vou pular na frente. Vai dar merda, hein. Vai dar merda, hein. Acabou minhas balas já. Agora eu vou me fuder. Ou não. Ou não, que eu consegui passar. Falta mais um com a arma primária. Queria atirar aqui, eu me fudi, hein. E ele passou. Ele passou, então tá tranquilo. Eu tenho que matar mais um com a arma primária. E aí matar com a arma secundária. Morreu, tem nego aqui em cima. Com a granada eu não vou contar, tá, guys? Com a granada eu não vou contar. Porque a granada vai ser foda, mano. O maluco desceu, velho. Que azar. Que azar, velho. Isso significa o quê? Que eu vou ter que correr, velho. Tenho que correr, porque eu tenho tipo mil tickets pra matar toda essa galera. E vocês acham que é muito? Não é, mano. É pouco, velho. É pouco. Eu espero que vocês tenham entendido como vai funcionar essa série aqui. Vocês entenderam? Pergunta aí nos comentários. Correto. Pergunta aí nos comentários que eu vou tentar explicar. Eu não sei. Quando eu pensei na série, eu pensei que o nome Iron Man ia ser da hora. Mas pensando bem, já foi dois. Agora eu preciso... Já foi um. Falta um. Falta um de secundária. Falta um de secundária. Os equipamentos adicionais eu não vou contar nem a granada, tá, guys? Porque senão aí ia precisar de cinco mil tickets pra conseguir fazer. Tá ligado? Estamos controlando o objetivo bravo. E nem os caminhãozinhos. Os caminhãozinhos também não vou contar não, viu, guys? Vai ser só tipo os veículos blindados, tanque, APC, helicóptero. Porque morri. Me fudi. Me fudi muito. Me fudi muito. Ai, não. Ele me viu. Peraí aqui, seu merda. Esse é o problema, tá vendo? Você vai na saga... Eu vou tentar ralfar com a arma primária. E matar com a secundária. Vai, cadê? Vai por aqui, ó. Tá vindo um tanque, APC. Um tanque, APC. O tanque já passou lá. Será que ele me viu? Não sei, hein, guys? Eu sei que tem um merdinha aqui, ó. Tem um merdinha aqui, ó. Aí ele passou lá em cima. Ah, eu matei, eu matei. Era só pra ralfar, caralho. Será que eu dou uns HS? Vou correr, vou correr. Vou correr, vou correr. Eu dou uns HS, aí acaba ferrando. Mas o esquema é o quê? Dá uma ralfada e aí termina com a magna. Tá ligado? Mais pra frente pode ser que eu deixe pra vocês escolherem o kit também. Por enquanto. Deu merda. Tem um tanque ali. Ainda bem que ele atirou, velho. Tá bom. Agora ele deve matar ele primário. Só que ele tem C4. Tem, tem, tem C4. Tem C4. Tem C4. Será que vai dar? Será que não trava, não? Não trava, não. O que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo? Olha o que eu tô fazendo. Olha aqui, ó. Olha o seu cuzão. Puta que barulho. Morri pro cara atrás. Fui querer fazer graça e me fudi. Ó, mal começamos 11 barra 1. Agora com a pomba gorda? Se eu fizer com a pomba gorda, conta no lugar do L de ataque? Hein, amor? O que você acha? Conta ou não conta? Não. Não? Não. Tem aqui pra me fuder mesmo, né? Nem pra falar não. Conta, conta. Conta. Vai, a pomba gorda não conta, guys. Mas eu tenho dois merda ali, ó. Olha o que eu vou fazer. O cara do Sims é muito louco, né, mano? Eita porra! Segura, meu irmão! Não corre não, desgraça! Não corre não, filho de uma puta! Ih, entrou um cara aqui. Olha o Helio. Meu Deus, acertou eu. Acertou eu. Ah, é Cousan! Estou vendo o helicóptero inimigo. É, Cousan! Eita porra! Me fodi, hein, gente? Me fodi, mas eu ralfei lindo, velho. Ralfei lindo. Já fiz as duas kills de pomba gorda. Falta uma de... Falta uma de arma secundária. Tem um merdinha atirando em mim aqui pra variar. Vai, Helio. Mata o cara lá, mano. Já vou estar sangrando, já. Já estou sangrando. Olha o merdinha. Já peguei o APC, maluco. Duas kills com APC. Tem que ser assim, velho. Não pode parar, tá ligado? Já vou chegar nessa alfa aqui, mano. É bom que daí, tipo... Você aprende a jogar com tudo, mano. Você aprende a jogar com tudo. Você não pode vacilar. Ó, tem dois ali em cima. É ele mesmo, ó. Já vou chegar aqui, pô. Eita porra! Olha eu chegando! Olha eu chegando! Olha como eu chego, meu irmão! Já tem um tank lá. Já foi três, ó. Na falta de dois, vai o três. Tá ligado? Na falta de dois, vai o três. Na falta de dois, vai o três. Vai, cara do Sims. Na falta de dois, vai o três. Morrei. Quatro. Já foi quatro. Se foi quatro, a gente já sabe que quatro dá, hein? Tem que ter um pau no cu, né? Como é que ele tá? Onde é que ele tá? Onde é que ele tá? Tô prendendo a não lidar comigo, fusão. Olha, aquele ali é um cara de sorte, né, mano? É. Tem sorte ou não tem? Agora vamos ver se ele tem sorte, meu. Talvez ele tenha. Talvez ele tenha sorte. Bom, já foi com a PC. Já foi com o tanque. Já foi com a pomba. Falta uma secundária. Meu Deus. Olha o outro. O amigo atirando em mim, mano. Tá sabendo legal, hein? Tá sabendo legal. Jogando 10 barra 10. O L lá em cima. Então falta uma com a secundária, duas facadas. E o que mais? E o L, mano? O L vai ser problema, hein, guys? O L vai ser problema. Se o L cair em pé aqui, eu pego. Filha da puta. Filha da puta. Isso vai ser um problema que vocês não estão ligando. Olha quanto o nego ali, mano. Olha, olha correndo. Oh. Coitado. Correndo atrás. Já tá correndo ali atrás. Até que vai pegar, não é possível. Toma que dá ali, cara. Toma que dá ali atrás de você, cuzão. Corre não. Corre não, cuzão. O único problema vai ser o L, guys. Eu não vou conseguir fazer com o L. A não ser que eu tente mudar de time. Tá vivo? O cara ali, viu? E aí, cuzão. Sai daí, meu irmão. Sai daí. Olha a galera aqui, ó. Pra mim, eles estão aqui embaixo. Vou tentar rushar aqui, ó. Ai, meu Deus. Tinha uma isla. Vou ficar quietinho, ó. Quem sabe? Acho que deu merda, hein, guys. Deixa quieto. Vou sair fora. Vamos escolher essa bosta. Pra ninguém pegar. Ó o cara ali, ó. Ó, ó. Ó, ó, ó. Já acabei. Acabei já a secundária também. Matei o rei do fumo, meu irmão. Matei o rei. Ó, ó, o sniper lá. Ó, ó, ó. Mata mais um, ó. Ai, meu Deus. Olha aí, merda. Vou morrer. Vou acabar morrendo pro sniper fedorento lá, ó. Olha aí, cuzão. Não vai me matar, não, mano. O nego não sabe com quem tá lidando, né? Olha aí. Ó o rei do fumo de novo. É o rei do fumo mesmo. Só se fode. É o rei do fumo. Só toma fumo. Só toma fumo mesmo. Ó, puta, aqui lá na frente. Já tá me desativando. Já tá me desativando, então. Já foi mais um. Ó, Lucão. Tomou no cu, hein, Lucão. Tomou no cu tranquilo aí, Lucão. Tem uma merda descendo aqui. Bom, mas tem nego ali. Não tô tranquilo. Tem que ficar de olho. Muita quilospare, hein. Hein? Ô. Ô. Aí. Dá daqui. Que que é isso? Mas que que é isso, Lucão? Vem aqui. Seve essa facada, Gustavão. Sai daqui. Ó os apoiadores tomando fumo aí. Ó os apoiadores tomando fumo. Ó o live, quer dizer, ó o recorde. Ó o recorde. Ó, 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 ó. Vem aqui. Eita porra, já foi as facadas, meu irmão. Já foi as facadas. Que que falta? Ai, meu Deus. Tomei no cu agora. Ó, o nosso L caiu, graças a Deus. Nunca achei que eu ia falar isso, mas graças a Deus caiu. Puta, tem o barco. Pegaram o barco. Fudeu. Se eu matar de gunner, conta? Não, mas eu vou matar com o L primeiro. Porque o barco cai rápido. Já o L não. O L já não. E o L, como eu não sou pro pilot de L, eu tenho que tomar cuidado. Porque se os caras tiver com o L, tiver, for bom no L, eu me quebro. Eu sou aquele cara que quebra galho, tá ligado? Ó, o José Marival tá junto comigo. José Marival, eu tô ligado que joga bem. Tá pra lá, ó. Tá pra lá, cadê? Ó lá. Cadê? Cadê o L? Ele passou pra cá, eu não tô vendo. Se o Flair for pra cá, pra onde foi o L? Lá. Não vai tomar. Não vai tomar. Oh! Sou muito foda, meu irmão! Eu sou foda! Eu sou foda! Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá! Vai, José Marivaldo! Vai, José Marivaldo! Ativou o protection. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Ih, não tinha carregado. Fudi, calma. Calma, gente. Calma, gente. Aqui, ó. Ó, mais um aqui. Marcador. Ei! Uh! Segura! Eita! Tá vivo! Não! Tá vivo! Repara, José Marivaldo! Repara, José Marivaldo! Ah! Tem o José Marivaldo brilha, maluco! José Marivaldo brilha! Não... Eita, calma que tá travadinho aqui no canto. Tá dentro da parede, meu Deus do céu. Saiu. Vambora, vambora, vambora. Bora, José Marivaldo! Vai, José Marivaldo! Valeu, parceiro! Falta o... Puta, falta o barco. Falta o barco. Carrega a buceira. Ali, ó. Só mais um. Ai, meu Deus. Tão atirando em mim. Tão atirando em mim. Vai, José Marivaldo. Eu preciso do barco, José Marivaldo. Preciso do barco. Preciso do barco. Falta o barco. Puta que pariu. Será que vai dar? Não tem ninguém no barco. Eu vou pular. Eu vou pular. Vai, buceta! Vai, buceta! Peguei! Vambora. Uuuh! Morre, desgraça! Vambora. Tem um tanque aqui, ó. O tanque tá aqui, ó. Vai, tanque. Vai, 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 vai. Tá que dá? Eu vou tentar. Não vai dar. Não vai dar. Pudoso. Puta que pariu. Para de me loucar, cuzão. Para de me loucar. Vambora. O tanque tá ali, ó. Ele deve tá meio ralfado. O tanque tá ali. Ó o L. Cadê essa boca, desse L? Olha ele. Pode chamar. Puta merda. Ele tá ali, ó. Hum, buceta. Uuuh! Já foi! Acabou! Acabou! Eu sou muito foda. Eu sou muito foda. Eu matei com todas as armas do kit. E matei com todos os veículos do gaming. Sabe por quê? Porque eu sou um cara foda. Sai daí, cuzão! Eu vou matar até morrer. Eu vou matar até morrer. Ai, meu Deus. Eu não contava com isso. Eu não contava com isso. Quem tá atirando em mim? Quem tá atirando em mim? Quem ousa? Quem ousa atirar em mim? Quem ousa? Atirar em mim? Nossa, mano. Nossa, que coisa linda. Dois, dois tá fácil. Dois tá fácil. VDL inimigo abestado. VDL inimigo abestado. Deu Dust. Porque esse jogo é o jogo que mais dá Dust no mundo. Nossa, cara. Tudo mirando em mim aqui. Eu vou tomar no cu aqui desse jeito. Eu vou tomar no cu aqui desse jeito. Vou bater pra virar. Ih, não funcionou. Normalmente funciona. Dessa vez não funcionou. Me batei pra virar. Meu irmão. Fácil. Extremamente. Agora fodeu. Vamos ficar cantando. Vamos ficar cantando vitória antes do tempo, né? Vai mais um. O tanque, ele tá lá na... Aí, ó. Aí mesmo que eu queria você, tanque. Uh, filho de uma vaca. Ai, tô sem bala. Tô sem bala. Ai, meu Deus. Repara aí, ô cuzão. Repara aí, ô cuzão. Repara aí, ô cuzão. O cara se jogou na água, mano. O cara se jogou na água, mano. O objetivo, Charlie, acaba de ser tomado. Aí, usa o Tove. Avisão VDL inimigo. Agora eu me fudir, hein, gente. Me fudir. Me fudir. Me fudir muito. Me fudir. Me fudir. Repara aí, eu fudei. Fudei, gente. Eu não sei nem quem atirar. Vai, reparar? Corri. Nossa, maluco. Irmão, você não devia ter atirado em mim. Você não devia ter atirado em mim. Vamos morrer. Morri. Ô, Lucão. O Lucão finalizou com esse trick, maluco. Vamos ver o KD final. 44 barra 4. Mano, essa série aqui, ela é foda. Mas eu acho que vai ser uma puta série. Então, se você gostou dessa série, já deixa o like, boladão. Deixa aí nos comentários se você tem uma sugestão de nome. E deixa aí também o que é que você achou dessa série. Demorou, guys? Tamo junto. Até a próxima. E lembrando, se você quer vir jogar junto comigo, primeiro link aí na descrição. Se torna um apoiador boladão e vem jogar comigo. Demorou, guys? Tamo junto. Até a próxima. Valeu e fui. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri